Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como ganhar pelo menos R$50,00 por dia no Kawaii com esse tipo de vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como ganhar R$50,00 por dia no Kawaii. Esse tipo de vídeo, pessoal, a gente consegue fazer com o aplicativo de inteligência artificial, onde a gente não tem o trabalho de estar gravando vídeo, não tem o trabalho de estar escrevendo roteiro, não tem o trabalho de estar convidando pessoas também. E com esse tipo de conteúdo, pessoal, a gente consegue receber muito mais do que R$50,00 por dia aqui no Kawaii. Fora que o mesmo vídeo a gente pode publicar não só no Kawaii, mas no TikTok e no YouTube Shorts também. Conseguir receber das três plataformas no Kawaii, pessoal, para a gente poder participar do programa de parceria, a gente precisa ter pelo menos 500 seguidores, vocês publicando pelo menos um vídeo com esse tipo de conteúdo por dia, pessoal. 500 seguidores não é nada, a gente deve ter pelo menos 500 seguidores, publicar trabalho original e publicar pelo menos um vídeo durante os 30 dias do mês. Vocês completando aqui os requisitos do Kawaii, pessoal, vocês também podem participar aqui do programa de parceria de anúncio aqui do Kawaii, poder receber aqui uma recompensa em dinheiro por cada anúncio que rodar nos nossos vídeos. E com esse tipo de conteúdo, pessoal, vocês podem estar ganhando muito mais do que R$50,00 por dia aqui no Kawaii. E para a gente poder fazer esse tipo de vídeo, pessoal, a gente vai abrir o Chrome. Aqui eu vou te mostrar aqui na tela do computador, mas para vocês poderem usar essa plataforma aqui pelo celular, aqui no Chrome vocês vão clicar aqui em cima aqui nos três pontinhos e vai colocar na versão para computador, beleza? Daí vai ficar igualzinho para vocês pelo celular também. Aqui eu vou abrir pelo computador aqui agora, ó. O link dessa plataforma aqui, pessoal, eu vou deixar para você aqui no primeiro comentário fixado, demorou? Nessa plataforma aqui, ó, com a cada conta do Gmail que a gente loga nela, a gente recebe 20 créditos para a gente poder fazer criação aqui desse tipo de vídeo. Quando acabar os créditos, pessoal, daí é só vocês logar com uma nova conta do Gmail, demorou? Aqui nessa plataforma aqui, ó, primeiro passo, a gente vai clicar aqui em cima em Create Vídeo. A gente vai clicar aqui agora. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar aqui a imagem que a gente quer usar, que no caso, pessoal, eu faço os downloads das imagens através desse site aqui, ó. Lecture Art. Vocês vão abrir no telefone de vocês também. Vou te mostrar aqui pelo celular aqui, ó, porque é bem mais rápido, demorou? Vocês vão abrir aqui esse site no telefone de vocês também. Aqui, pessoal, o que a gente pedir, a plataforma gera para a gente como imagem feita com inteligência artificial, sem direitos autorais. Para a gente poder fazer o download de cada imagem, a gente vai abrir a imagem que a gente quer fazer o download e vai clicar aqui embaixo nessa setinha aqui, ó, como vocês podem estar vendo aí, ó, download concluído, beleza? Com o download da imagem feito, pessoal, agora eu vou carregar aqui nessa plataforma aqui agora, ó. Aí, ó, vamos escolher aqui a imagem que a gente quer usar. Pronto, com a imagem carregada, pessoal, agora que a gente pode escolher o tipo de áudio que a gente quer usar na linguagem do vídeo, que no meu caso eu vou selecionar a linguagem português Brasil. Aqui, pessoal, tem voz de homem, de mulher, de criança, de idoso e de idosa para a gente poder estar usando. Como o meu personagem é um personagem masculino, eu vou selecionar aqui a voz aqui do Antônio aqui mesmo, ó. Tem várias vozes que a gente pode estar usando, beleza? Eu vou usar aqui a voz aqui do Antônio aqui mesmo. Agora a gente precisa adicionar aqui o roteiro do vídeo, vocês vão clicar aqui em script, vocês podem estar traduzindo a página também, ó. Se a gente traduzir a página, pessoal, vocês vão clicar aqui na opção aqui de roteiro, demorou, ó. O roteiro das histórias eu faço através desse aplicativo aqui, ó, do chat GPT. Nesse aplicativo aqui, pessoal, o que a gente pedir para ele, ele gera as histórias para a gente como roteiro. Se eu escrever aqui agora 5 histórias de terror de 1 minuto, ele vai gerar para a gente as 5 histórias. Aí vamos supor que eu gostei mais da história 3, pessoal. Aí eu vou escrever aqui, ó, história 3 completa. Pronto, ó. Daí ele vai gerar para a gente a história 3 completa. Então no roteiro da história a gente também não vai ter trabalho nenhum. Aí, ó, depois que a gente colou aqui o roteiro feito com o chat GPT, a gente vai clicar aqui em cima na opção aqui de gerar aqui o vídeo. Com o roteiro que a gente gerou, pessoal, como eu fiz um roteiro só de exemplo, deu um vídeo bem curto, somente 7 segundos. Vai gastar somente 1 crédito dos nossos 20 créditos para a gente poder fazer a criação aqui desse vídeo aqui, beleza? Ó, então aqui eu vou clicar aqui em vamos. E vai ser gerado o vídeo para a gente agora. Com o vídeo já gerado aqui, ó, para a gente poder fazer o download dele aqui no nosso telefone, vocês vão clicar aqui nesses 3 pontinhos e vão clicar aqui na opção aqui de download. Daí o vídeo vai ser baixado aí no seu telefone também. Só que agora a gente precisa deixar o vídeo, pessoal, na proporção da tela do Kawaii, do TikTok, que serve para o YouTube Shirts e para o Rio do Instagram também. Porque no caso aqui agora eu vou estar usando o aplicativo do CapCut. Vocês podem estar fazendo a instalação no telefone de vocês também. Pelo celular vai ser a mesma coisa, demorou? Aqui no aplicativo aqui do CapCut, pessoal, a gente vai clicar em novo projeto. A gente vai selecionar o vídeo que a gente gerou lá naquela plataforma de inteligência artificial. Vou arrastar aqui agora para dentro do CapCut. Agora, pessoal, a gente vai clicar aqui na opção aqui de proporção aqui do vídeo, ó. E a proporção da tela do Kawaii, do TikTok e do YouTube Shirts e do Rio do Instagram, que é a mesma proporção, é a proporção de 9x16, demorou? Caso a imagem não ficar do tamanho certinho aqui, pessoal, a gente também tem a opção da gente poder ajustar aqui o tamanho da imagem, beleza, ó. Outra coisa também que eu gosto de estar fazendo bastante, pessoal, é adicionando legenda no vídeo, vocês vão clicar aqui em cima na opção aqui de texto e vão escolher aqui a opção legendas automáticas, ó. Com a legenda gerada, agora a gente pode escolher o tipo de fonte que a gente quer usar. Eu vou selecionar aqui essa amarelinha aqui mesmo. E o nosso vídeo, ele vai ficar assim, pessoal, ó. Só que aqui, como a legenda ficou pequena, pessoal, eu vou aumentar aqui o tamanho aqui da legenda aqui do vídeo e vamos ajustar aqui mais pra perto aqui da boca, ó. Agora, pessoal, a gente pode estar fazendo o download aqui do vídeo aqui através aqui do CapCut. Só a gente fazer a exportação aqui do vídeo aqui agora. E com o vídeo baixado no nosso telefone, pessoal, já na proporção da tela do Kawaii e do TikTok, agora eu vou te mostrar como que o vídeo ficou. E o nosso vídeo, ele ficou assim, pessoal, ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O áudio ficou aqui um pouco baixo, pessoal, por conta do notebook, entendeu? Mas com esse tipo de vídeo, pessoal, vocês podem estar fazendo o conteúdo que vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo um conteúdo de frase motivacional, que dá bastante visualização também. Assim, vocês podem publicar o mesmo vídeo, não só aqui no Kawaii, mas lá no TikTok e no YouTube Shorts também. Conseguir receber das três plataformas. E o melhor de tudo, pessoal, que esse tipo de vídeo pega bastante visualização. A gente não tem o trabalho de estar escrevendo o roteiro, não tem o trabalho de estar gravando o vídeo, não tem o trabalho de estar convidando pessoas. Pode conseguir receber muito mais do que R$50,00 por dia, demorou? Esse aqui foi o vídeozão aqui de hoje aqui. Então, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo para estar ajudando aqui o canal. Se inscreva aqui também, se vocês não foram inscritos, ativa o Senem também. Beleza, galerinha? Entramos junto, até o próximo vídeo e fui!